Amém, gente? Que bom ter você nessa manhã. Deixa eles irem para a salinha deles. E eu quero nessa manhã compartilhar com você uma palavra de Deus. E nessa palavra nós vamos ver algumas coisas que são tão necessárias para o nosso dia a dia. Para o nosso dia a dia. Você que trouxe uma Bíblia, abra no Evangelho de Jesus Cristo segundo o que escreveu Marcos. Evangelho de Marcos. Capítulo 9. Marcos, capítulo 9. Se você não trouxe Bíblia ou nenhum aplicativo, você pode acompanhar conosco na projeção, porque lá também você vai conseguir ler todos os versos. Marcos, capítulo 9, dos reciclos 20 até o 25. É uma das histórias que envolvem a pessoa de Jesus Cristo em um dos feitos do Senhor Jesus Cristo. Em um dos momentos que ele agiu para trazer libertação entre as pessoas que assim precisavam. Quem encontrou, diga amém. Quem está procurando, diga misericórdia. Pronto, eu espero. Alguém falou baixinho e ouvi misericórdia. Não foi? Não falo que é a senhora, irmã rádio. Marcos, capítulo 9, versículo 20 até o 25, diz o seguinte. E trouxeram-lhe. E quando ele o viu, logo o Espírito o agitou com violência. E caindo o endemoninhado por terra, revolvia-se, escumando. E perguntou Jesus ao pai dele, quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe, desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe, se tu podes, não. Se tu creres. Porque tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, Eu creio, Senhor. Ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. Amém? Coloca a tua mão no teu coração, pai, essa é a tua doce e maravilhosa palavra. Que essa palavra possa falar ao nosso coração. Não permite, Deus, que ninguém saia daqui sem receber o que o Senhor tem para falar conosco. Porque nós queremos que é o Senhor que fala aos nossos corações. Nós repreendemos todo atrapalho, todo embaraço. E tudo aquilo que, de alguma forma, tente nos impedir de alcançar, viver e receber o que o Senhor tem para nós hoje, nessa manhã de domingo. Deus, cumpre os teus propósitos. Para a tua glória, nós assim oramos e te pedimos em nome de Jesus Cristo. E que toda a glória seja dada a esse nome maravilhoso, que é sobre todo o nome, o nome de Jesus. E aqueles que concordam com isso, digam amém. Pode sentar no seu lugar. Meus irmãos, quando a gente lê alguma história assim da Bíblia, a gente até, algumas pessoas podem criar resistência, algumas outras pessoas podem se aproveitar de histórias como essa da Bíblia para, de alguma forma, impressionar ou impactar pessoas. E isso, para mim, é algo muito desnecessário. Porque, quando Jesus se deparava com essas situações, a intenção dele não era impressionar ou impactar pessoas, mas cuidar de pessoas. Amém? A gente vê, nessa situação que Jesus passa, que Jesus enfrenta, dois pontos que nós precisamos muito, muito, muito compreender. A nossa vida, ela é cercada de todos os lados. E a nossa vida é cercada por coisas que nós conseguimos muito bem enxergar aos nossos olhos humanos e algumas que nós não conseguimos, mas essas que nós não conseguimos enxergar, que fazem parte desse mundo paralelo, que nós não conseguimos visualizar, e eu louvo a Deus por isso, porque é uma coisa que eu não faço questão, é de ter contato com esse mundo espiritual. Essas situações que ocorrem nesse mundo paralelo, elas influenciam e interferem totalmente no nosso mundo natural. Tudo que acontece nesse mundo paralelo, que está longe do nosso campo de visão, ele afeta e acontece literalmente nesse mundo que nós vivemos. E é impressionante que, cada vez mais, a gente enxerga pessoas que tentam desmerecer, que tentam sempre trazer provas contrárias à realidade desse mundo espiritual. Quando alguma coisa acontece, sempre surge algum pesquisador, sempre surge algum estudioso. Não, eu descobri o segredo disso que aconteceu. Isso foi uma reação física, isso foi um acontecimento assim, isso foi um acontecimento... E as pessoas sempre procuram uma maneira de desvalorizar ou de não dar crédito de verdade a esse tipo de acontecimento. Só que aqui, nessa situação que Jesus viveu, eu quero destacar dois pontos, que para a gente, uma verdade muito grande e nós precisamos entender isso, nós precisamos compreender isso, guardar no nosso coração e nós precisamos muito aprender a lidar com isso. Porque isso implica diretamente na nossa vida, nas nossas conquistas, hoje, aqui, agora, nesse mundo e nessa realidade, em nome de Jesus. Amém? Está disposto a ouvir? E aprender? Primeiro ponto que eu quero que você enxergue bem é que fica claro aqui Jesus e a autoridade que ele tinha. Jesus e a autoridade que ele tinha, quando eu falo isso, eu estou falando de um momento e de um tempo na história, quando Jesus chegou, as pessoas não tinham ideia de como lidar com essas questões de mundo espiritual. As pessoas não tinham ideia do que fazer. Elas fingiam que não viam, elas fingiam que não acontecia, elas fingiam que não tinham que lidar com essa realidade, como muitos de nós fazemos. É muito comum a gente sempre atribuir a responsabilidade a N coisas. Ah, não, isso é porque aconteceu com não sei quem, isso é porque acontece desde não sei quando, isso é porque isso, isso é porque aquilo. A gente sempre procura justificar aquilo que a gente não conhece, aquilo que a gente não, aquilo que a gente não, de repente, toca, visualiza e sente. Mas esse mundo é uma verdade. Jesus, quando chegou aqui, ele chegou para ensinar as pessoas sobre a autoridade que ele tem sobre esse mundo que nós não conseguimos ver. Se você não está conseguindo entender muito bem dessa palavra autoridade, eu coloquei aqui o significado dela. Autoridade é o direito que determina o poder para ordenar, poder exercido para fazer com que alguém obedeça. Minha mãe tinha, tem, mas quando não era casada, ela tinha mais autoridade sobre mim. Minha mãe, ela nem falava. ela só e eu entendi. Seus pais tinham autoridade sobre você. Pessoas mais velhas supostamente têm autoridade sobre pessoas mais novas. Quando eu morei lá fora, essa questão de autoridade é uma questão cultural. Na Coreia do Sul, as pessoas que são mais velhas podem ser mais velhas uma hora, um minuto ou um dia. Se ele é mais velho, a pessoa mais nova não discute em absolutamente nada. Nada. Ela não discute, não argumenta. Eu lembro que tinha uma banda que eu fazia parte e tinha um rapaz da Coreia do Sul no baixo e um na bateria. Aí nós fomos cantar e o rapaz do baixo não quis tocar. Ele falou, eu não quero tocar, Bruno, não estou me sentindo bem. Eu falei, então está bom. O que a gente faz no Brasil? A gente respeita, não está? Então fica à vontade, não toca. Eu só avisava antes, mas não toca, fica tranquilo, não tem problema, não. Aí eu fui para lá, organizei, me louvou, e tinha um rapaz que era da bateria da Coreia do Sul. E todo coreano tem dois nomes. Eu nunca decorava, depois que eu decorei, mas todos eles usavam dois nomes. Bora, Kill, Juan, Ji, He. Só que eu não sei, eu chamava todo mundo assim, King Kong, Jing Dong, Ping Pong, porque eu não sabia quem era quem. Então eu inventava nome porque eu não conseguia decorar o nome de ninguém. Aí o rapaz da bateria falou, Bruno, cadê o do baixo? Eu falei, olha, ele falou que ele não está se sentindo bem para tocar. Ele falou, como assim? Eu falei, meu irmão, não sei, eu não perco, ele falou que ele não está se sentindo bem. Aí eu sabia que esse da bateria era mais velho um mês do que o do baixo. Ele só chegou até o rapaz do baixo, olhou para o rapaz do baixo, o rapaz do baixo abaixou a cabeça, levantou, foi e pegou o contrabaixo. Gente, isso é um máximo. Aí eu perguntei, escuta, isso é cultural? É. Todo mais velho tem autoridade sobre o mais novo. Por isso que a gente se curva. Aí eu brinquei. E quando é teu avô, como é que tu cumprimenta? Você joga no chão? Ele, é, eu sabia. Eu soltei porque eu sabia que pessoas bem mais idosas, eles deitam no chão para poder reverenciar. Então essa questão da autoridade é alguém respeitar alguém. E esse alguém que tem autoridade não tem que provar que tem autoridade. Não tem que pedir. Esse alguém que tem autoridade simplesmente tem. E um olhar já quer dizer tudo. Quem foi criado na base do olho pela mãe ou pelo pai aqui? Seu pai ou sua mãe só olhava você e você entendia tudo. Tudo. E se você não entendesse, ai de você. Se você olha, meu Deus, esse olhar é qual? Esse olhar é o do ficar calado. Esse olhar é o do... Eu não sei que olhar é esse, meu pai. Eu já chorava logo. Porque eu sabia que vinha a taca daí. É a questão da autoridade. Quem tem autoridade não tem que pedir, não tem que provar, não tem que falar. Simplesmente tem. E Jesus tinha autoridade. E a autoridade de Jesus é relacionada ao mundo espiritual que nós não conhecemos, que nós não temos como ver com os nossos olhos. A não ser que você queira a peça. Deus, eu quero ver o mundo espiritual. Uma peça em casa sozinha, não aqui, porque eu não quero ver. Essa autoridade. Se você, porventura, quer saber e quer ter contato com esse tipo de coisa, você procura ver algumas coisas em internet. Na própria internet, tem algumas coisas que acontecem que sempre tem alguém querendo provar o contrário. Ah, não. isso aqui foi um acontecimento, isso aqui foi um efeito físico, isso aqui foi, gente, é mundo espiritual, que é de verdade e acontece. Eu separei dois vídeos, não é, Thalita? Tem um vídeo que é em um batismo. As pessoas estavam, acho que era um batismo no Rio Jordão, numa caravana de Israel, que vai ter na nossa batismo no Rio Jordão. Eu que vou afogar vocês. Teve um batismo e, pode colocar, no meio do batismo, a pessoa mergulhou e tudo, aí a câmera conseguiu conseguiu focar alguém que estava dentro do Rio Jordão. Olha quem é esse, tá aqui, olha. Tá vendo? Ô, Léo, tá filmando. Tira, minha irmã, ficou logo guiado. E o outro foi uma caravana em Israel também, as pessoas estavam indo, parece que para o Monte Sinai, que é escalado no Monte Sinai muito alto. Aí tem uma, vou provar que isso não é verdade, que não sei o quê. Ah, meus irmãos, o pessoal estava indo no carro, de repente me aparece uma bola de fogo no meio do caminho e é uma gritaria dentro do carro. Eita, glória! Eita, meu pai! Eita, gente! Glória hoje no Senhor! Glória hoje no Senhor! Todo mundo olhando, se você ver, aí todo mundo pede, Senhor, mostra a Tua glória de novo, Senhor. Onde fecha, Senhor? A Tua glória! Isso! De novo! A Tua glória! A Tua glória! Tira pra mim. Meu irmão, eu não sei se eu, eu não sei, acho que eu, eu ia cair durinho nesse carro, numa hora dessa. Só que são coisas que você pode, ah, não acredito, você tem todo o direito de não acreditar, de não concordar, de duvidar, fique à vontade, mas independente de você querer ou não, acreditar ou não, gostar ou não, isso é verdade. É verdade. Jesus tem autoridade espiritual. O próprio livro de Lucas diz assim, eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo e nada lhes fará dano. E essa autoridade, ele dispensa a nós, dispensa a nós. Porque ele falou, gente, eu estou dando autoridade para vocês. Vocês podem orar no nome de? E as coisas vão acontecer. Vocês podem orar no nome de Jesus quando sentirem alguma sensação estranha, quando sentirem alguma coisa pesada. Isso acontece. A irmã Ratólia vai para a porta. O que foi, irmã? O que tem na porta? A Ratólia vai para a porta. Ela está assim. O que foi? Ai, meu pai. Não me assuste, não. Ela já está assim. O que é nessa porta? O que é? Pelo amor de Deus. Irmã Maria Luisa. Estou me tremendo todo dia, irmã Maria Luisa. Olha. Ele nos deu. Olha, eu não sei se você já teve essa sensação de entrar em algum lugar e sentir um arrepio estranho. Alguém já passou por isso? De, de repente, entrar numa casa e você sentir uma coisa esquisita? Ou você falar com alguém, essa pessoa fala com você e te abraça e você... Ui! Ah. Ai. Coração aperta. Já passou por isso? Já passou por isso? O que é isso, pastor? Gente, olha. Dificilmente vai ser alguma sensação comum. Mas é a questão do espiritual que afeta a gente aqui nesse mundo. O que eu faço quando eu passar por isso? Repreenda em nome de Jesus, porque Jesus nos deu autoridade. Tem pessoas pelas quais você precisa orar, mas tenha cuidado. Não vá orar desse cara que tem gente que não aceita. Não vá chegar em casa. Vem cá! Prende na igreja se eu tirar esse diabo do teu couro. Por favor, gente. Não vá agir dessa forma, sabe, incoerente. Você ora, repreende, abençoa as pessoas, porque Jesus deu autoridade para nós. Quem recebe isso, diga amém. Quando você entrar na sua casa hoje, entra na sua casa e fala, Jesus, abençoa o meu lar e entra comigo na minha casa. E tudo que não vem de ti que cai por terra é em nome de Jesus. E pela tua autoridade, pelo poder no nome de Jesus, as coisas vão acontecendo. Quando você acordar que for sempre resolver suas coisas, Deus, eu peço a tua graça, vai na minha frente, me abençoa nesse dia. e que toda a armadilha do meu inimigo possa ser frustrada e que tudo que o Senhor tem para fazer hoje, o Senhor faça em nome de Jesus. Senhora, com autoridade, as coisas acontecem. Amém? Você tem autoridade para abençoar. Você acredita nisso? Pode exercer isso agora? Escolha alguém ou da esquerda ou da direita e fala assim, eu te abençoo em nome de Jesus. Pronto. Gente, isso é verdade. Isso não é só uma questão de tradição, não. Isso é verdade. Pai, mãe, abençoe seus filhos. Abençoe as pessoas da sua família. Falou, eu te abençoo em nome de Jesus. Isso é palavra de poder e de autoridade. Uma vez abençoado, o maligno não pode tocar. Amém? Abençoa a tua família e a tua casa. aprenda isso que Jesus nos ensina bem aqui. Quando as pessoas viam Jesus expulsar espíritos malíquicos, todo mundo assim apavorado. Nossa, como que ele faz isso? Que poder que é esse? Que autoridade que é essa? É a autoridade do Senhor Jesus, aquele que nós acreditamos e servimos, quem libera sobre nós. Você tem a autoridade de Deus na sua vida. Diga amém. Amém. E o segundo ponto aqui que para nós é um dos mais fortes, para a realidade de todos os seres humanos, é um ponto que destaca a dificuldade de crer. Como nós temos dificuldade em crer? Para nós é uma coisa muito complicada acreditar naquilo que nós não vemos. É muito difícil. É muito complicado alguém se comprometer com você em alguma coisa e você simplesmente acredita. Geralmente, a nossa deixa é só acredito vendo. Ou então, depois que fizer, eu acredito. Depois que me der, depois que, depois que, porque isso é nosso. Nós temos muita dificuldade de simplesmente crer sem ver. É para a gente um desafio tão grande crer sem ver. Crer que uma porta vai abrir. Crer que tal pessoa vai ser liberta ou curada. Crer que tal coisa pode acontecer. Crer que essa situação que você vive hoje e agora, que está tirando um pouco da tua paz, vai ser resolvida. Crer sem ver para nós é um desafio muito grande, muito difícil. E tem que ser exercido todo o tempo. Eu tenho que crer, eu tenho que crer, eu tenho que passar. A gente tem dificuldade. e nós vemos aqui uma situação dessa, de uma pessoa que estava com dificuldade de crer. Um homem chegou até Jesus, levou o seu filho, o seu filho estava sendo assim, torturado por espíritos malignos. Ele chegou até Jesus com o filho dele, já numa situação deplorável, e Jesus perguntou, oh, mas o que acontece? Desde quando que ele está assim? Desde quando que isso acontece? Eu coloquei para vocês, pode colocar, Tata. Ele colocou, Jesus perguntou, desde quando que seu filho está assim? Ele falou, olha, ele está assim desde a infância. Era já um adolescente. Ele está assim desde a infância. E para quem porventura não tem total conhecimento disso, a infância diz-se que abrange os seis primeiros anos de vida da criança. Aí começa esses seis primeiros anos que são os anos da infância. Então, durante esses seis primeiros anos, ele começou a ter esse tipo de problema. e já era um adolescente e esses problemas permaneciam. O pai desse menino estava o quê, gente? Cansado. Para ele, era um desafio muito grande crer que alguma coisa podia acontecer. Pare e pensa comigo. Por que esse pai estava com dificuldade de crer? Por quê? Por causa do tempo. Já era muito tempo que estava essa situação acontecendo. Para a gente, é a mesma coisa. quando você começa a orar na nossa cabeça, Deus vai operar logo sem demora. Aí quando a coisa demora dois meses, já não ora mais como no começo. É ou não é? Deus é o rei. Rei. Ô pai. Faz dois meses. Senhor. Um ano. É isso aí. Um ano e meio. Seja que Deus quiser. Dois anos. Eu nem queria mesmo. Porque o tempo vai passando e você vai pensando a comprometer essa questão do crer. É ou não é, meu irmão? É. A gente é assim. Quando o tempo vai passando, a gente começa a não crer como cria no início. Se eu falar agora para você, gente, nós vamos começar uma campanha de oração agora e eu creio que Deus vai operar na nossa vida. Eu não dou até junho para as coisas acontecerem. E você começa empolgado e acorda de madrugada e hora de manhã e hora meio dia e nem come. Fica mago só de jejuar. Esperando. Aí quando chega junho, não acontece. O que você faz? Eu vou continuar orando porque Deus é que sabe. Mas eu não oro do mesmo jeito, não busco do mesmo jeito. A gente é assim. Imagine quando o filho desse homem começou com essa situação, ele como uma pessoa que sabia da Bíblia, por ser um judeu, devia pedir, clamar, devia colocar adiante do Senhor. Só que o tempo foi passando e parece que quando o tempo vai passando e a gente não vê nada acontecer, a gente se acostuma. Fica acomodado. Deixa assim. Porque sempre foi assim. Porque é desse jeito mesmo que acontece comigo. Porque eu sou, ou eu sou isso, comigo é sempre assim. Comigo eu sempre levo na cara. Aí porque se lamentando. Porque se acomodou com as coisas. Esse pai estava com dificuldade de crer porque era uma situação persistente e sem mudança aparente. Gente, olha para você nesse pai. Quando as coisas não mudam e fica o tempo todo a mesma coisa, a mesma situação, a mesma situação, você já nem quer mais. Tem pessoas que você começou a orar tão bem que hoje em dia, pai, leva. Leva, pai. Pai, leva. Leva. Como que eu oro para uma coisa dessa? Como que eu intercedo por isso? A gente vai cansando. Esse pai estava com a fé e estava crendo com dificuldade porque a oração que ele fazia parecia que não era respondida. Parece que eu clamo, clamo, clamo. Parece que eu peço, peço, peço. Como eu escuto pessoas, me procuro. Pastor, eu estou orando, reclamando, reclamando, pedindo, pedindo. Mas nada acontece. Será que eu não tenho fé? Será que minha fé é pouca? Você pode orar por mim? Esse pai, ele estava com dificuldade de crer porque ele estava cansado de lidar com a mesma coisa. Cansado de lidar. Quem já se viu cansado de lidar com a mesma coisa? Por favor, levante a sua mão. Cansado de lidar com as mesmas pessoas. Não sei como é que eu faço contigo, pequena. Só Jesus na tua vida mesmo. Só uma pancada para tu aprender. Tomara que Jesus venha. Eu venha mesmo. Para que ele venha mesmo. Abardeça o sarrafo. Te deixe liso, lese e louco. Para tu aprender. Porque isso vai cansando a gente. Esse pai estava com dificuldade de crer. Estava difícil para ele. De repente, você passa por situações que estão cansando você. E você, não é que você não acredite em Deus. Não é que você não confie em Deus. Você sabe do que Deus já fez. Já viveu coisas maravilhosas de Deus. Deus já abençoou tua família. Já abençoou tua saúde. Já abençoou teu trabalho. Mas essa coisinha que está aí prendendo e segurando e não acontecendo é que mais te cansa. Aí, o pai do menino virou para Jesus. Depois de uma bronca que ele levou. Porque ele falou, se tu pode fazer alguma coisa, Jesus faz. Opa, se eu posso, não. Não é se eu posso. É se você. Porque tudo é. Aí, ele reconheceu. Ele falou, Jesus, eu creio. Mas eu creio pouco. Em outras palavras. Eu creio em ti. Eu creio no teu poder. Mas eu não estou crendo o suficiente para isso aqui. Eu creio que o Senhor tem poder para operar milagres. Mas para isso aqui, assim, para mim, está tão difícil, tão complicado. Irmãos, nós cremos em Deus e nós oramos. Quem faz isso, diga amém. Nós vivemos seus milagres. Quem já ouviu milagre, diga amém. Nós já vimos sua mão se mover em inúmeras situações. Quem já viu isso, diga amém. Nós nos sentimos abençoados. Quem se sente abençoado, diga amém. Mas, por algumas circunstâncias, a nossa fé parece que não é suficiente. Eu sou abençoado no meu emprego, na minha vida financeira, mas na minha família. Ou eu sou abençoado na minha família, na minha vida financeira, mas na vida emocional. Um beijo, um beijo, um abraço, um abraço. Ano de mal, um dado, eu não ando. É assim, o tempo todo, um sobe e desce, um sobe e desce. Ou eu sou abençoado nisso, mas nessa situação aqui, oh, prova, oh, dificuldade. Porque é essa situação que o pai dele estava passando que fazia o homem ter pouca fé. Esse homem tinha fé, mas para isso, a fé dele é pouca. E é um conflito tão grande dentro da gente, porque é tipo assim, eu quero crer, mas eu não consigo. Quem já passou por isso? Eu quero acreditar que isso aqui vai ser verdade. Ai, mas quando eu olho, eu quero acreditar que meu esposo é um homem de Deus. É uma bênção. Fica em casa, olha ele. Pai, como que eu vou acreditar assim? Eu quero acreditar que meu filho, meu filho é um menino abençoado. Ai, deu três da manhã, não chegou. Como que eu vou acreditar que uma praga dessa é abençoada? Gente, aqui acordado, até uma hora dessa, nem liga, não manda mais, não fala nada. Quem me entende aqui, diga a mim. Eu quero crer, mas eu não consigo. Gente, isso chega a ser um grande esforço para a gente. A gente se esforça, se esforça, se esforça, se esforça. Meu Deus, eu quero acreditar. Meu Deus, eu declaro. Meu Deus, eu oro. E você fica, sabe, num esforço. Quem já se viu assim, se esforçando desse jeito? Pai, eu acredito. Eu declaro. Eu declaro. Isso aqui não vale nada. Eu declaro. Isso aqui. Como é que pode, meu pai? Isso aqui. Eu abençoo esse homem que não vale uma banda de aérea. Eu abençoo. Gente, é um conflito tão grande. Porque você quer acreditar, você quer crer, mas aquilo que você olha não te ajuda. Não é verdade? Eu quero acreditar que o meu trabalho é uma benção e aquele pessoal do meu trabalho vai tudo ser uma pessoa transformada. Eu declaro isso sobre o povo do meu trabalho. Aí você chega no trabalho, todo mundo te persegue. Como é que você faz? Meu Deus do céu. Me tira desse emprego, pai. Abra uma outra porta para mim, Jesus. A gente passa. É muito complicado. É um conflito muito grande para a gente. É um desafio muito grande para a gente. E existem alguns fatores que nos fazem não conseguir crer. Mesmo quando a gente quer. Quem já se viu assim, querendo crer, mas não conseguindo? Como é que é isso, pastor? Simples. Você chega na igreja, você ora. É verdade. Mas eu fui fortalecido nesse dia. Deus falou comigo. Aí você vai para casa, dorme, acorda, segunda-feira de manhã, eu sei que deu pra ir ao milagre. Cadê o extrato da minha conta? Dois reais. Ô, senhor, eu quero acreditar. É assim, irmã Telma? Gente, é difícil ou não é acreditar assim? É difícil. Tem algumas coisas que nos atrapalhem de acreditar, mesmo que você queira, não ajuda. A primeira delas é o desânimo. Você tenta, se esforça, mas não consegue ficar animado. Faz tudo com desânimo. Sabe, acorda com desânimo. Come com desânimo. Ficar misturando a comida assim, babujada. Com desânimo. Cansaço. Não deixa a gente crer, mesmo que a gente queira. Eu estou cansado disso. Eu não aguento mais isso. Todo mundo já falou isso em algum momento da sua vida. Eu não aguento mais isso. Todo mundo, eu já falei, todo mundo já falou. Palavras negativas de pessoas e pensamentos negativos seus. Que é impressionante como tem gente que absorve o que os outros dizem. Se alguém falar alguma coisa negativa, ele vai embora e fica pensando naquilo. É verdade, é verdade, é, 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 é. Meu pai, acredito no que Jesus diz. Você ainda é mais do que vencedor. Sabe, e ouve mais do que os outros dizem. Resistência mesmo no teu coração. Meu irmão, guarda uma coisa que eu vou dizer para você em nome de Jesus nessa manhã. O que Deus tem para realizar e operar em nós não está ligado ao fato dele poder ou não fazer. A gente tem essa péssima mania, esse péssimo hábito. Se o Senhor pode fazer alguma coisa, ó, o que o Senhor me diz, se o Senhor pode fazer alguma coisa, tem compaixão de... Ouve o que eu digo para vocês, Jesus sempre pode. Jesus sempre pode. Não há nada que Jesus não possa fazer. Não há nada vezes nada, vezes nada, vezes nada. E isso é o que sustenta a minha fé. Não há nada que Jesus não possa fazer. Jesus pode fazer todas as coisas. Todas as coisas. Todas as coisas. E ouça bem, não só em mim, não só em mim, mas por mim, e ao meu redor. Jesus pode fazer todas as coisas. E ponto final. Ele pode mudar pessoas. Se as pessoas não quiserem mudar, Ele leva. É, pastor? É. Ele pode mudar as pessoas do teu trabalho, mas se ninguém quer mudar, Ele te muda de trabalho. Simples. Ele faz assim, porque Jesus pode todas as coisas. Então, o que Ele tem para operar em você, não está ligado a se Ele pode ou não. para de pensar isso. Desperta. Vamos pegar umas pessoas e sacudir, que nem essa coisa aí, sabe? Acorda, meu irmão. Ai, será que Jesus pode? Ah, será que Jesus... Ah, por que Ele não me ouve? Ah, por que? Para. Jesus não baseia nada se pode ou não pode. Tudo está totalmente ligado ao fato de nós crermos. ou não? Yes. Tudo está ligado a se você crer ou não. E não adianta falar que crê, mas não agir como quem crê. Fala que crê, mas não vive como quem crê. Fala que crê, mas não conversa como quem crê. Fala que crê, mas não acorda com convicção como quem crê. Fala que crê, mas a primeira bordoada se joga no chão e não quer mais viver. Fala que crê e desiste na primeira pancada. Fala que crê e deixa de acreditar quando as coisas não acontecem como você espera que elas aconteceriam. Tudo que Deus tem para fazer está ligado a se você crer ou não. Olha a palavra de Jesus para esse filme. Olha, se tu pode, não, porque eu posso. A questão aqui é se você crer que eu posso. E pare e olha, irmão, que tudo acontece para que a gente deixe de crer. Quanto mais você acredita, mais surgem pessoas para falar o contrário. Quanto mais você acredita, mais portas se fecham. Quanto mais você acredita, mais coisas não acontecem. Quanto mais você acredita, mais dificuldade. Meu Deus, você é o cão? É. Simples assim. Aí, o que que Jesus faz? O que que pode aumentar ou reativar uma fé que está cansada e desanimada? Ah, Jesus pode. O que que ele faz? Lá em Marcos 9, 25, diz assim, Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo dizendo-lhe, espírito imundo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais. O que que Jesus faz para dar um upgrade na gente? Ele sempre opera um grande milagre. Que quando você vê a mão de Deus se movendo em alguma coisa por você, ô alegria que dá, né, gente? Não é? Um amigo meu que é de Juazeiro, ele ontem mandou um vídeo, pastor, o senhor pode dar esse testemunho? Eu falei, posso. Aí ele pegou, pastor, é o seguinte, eu hoje tive uma experiência maravilhosa com Deus. Eu falei, qual foi? Eu, assim, a gente estava no limite de alguns gastos e eu não estava mais, eu estava na minha conta com exatamente quatro reais. Eu falei, e aí? Aí que a minha esposa foi para a aula dela e ela levou na bolsa dela os tickets de alimentação, que é o que segura a gente até o fim do mês. Só que eu fiquei com vergonha de pedir para ela porque eu não queria falar para ela que eu estava sem dinheiro, porque ela ia ficar muito preocupada. Eu falei, meu bem, fica tranquila que eu vou sustentar aqui a comida, eu vou organizar o almoço. Mas eu não tinha dinheiro. Ela falou, ah, está bem. Aí eu falei, meu Deus, e agora? Jesus, se o senhor não operar, eu não sei o que vai ser, senhor. Aí eu fui no banco, mas eu fui no banco despretensiosamente, porque eu pensei assim, eu vou tentar pegar aquilo que o banco oferece como saldo extra, para pagar. E falei, menino, não que eu queria saber, mas me conta o que aconteceu. O que foi? Quando eu cheguei no banco para pegar esse saldo extra, eu saquei. Aí, quando eu saquei, eu não tive nenhuma dificuldade em dar o dinheiro. Aí eu peguei e fui no saldo. Quando eu fui no saldo, eu tinha uma situação trabalhista de oito meses atrás. oito meses a um ano, porque a situação estava amarrada. Mas eu não... Assim, eu literalmente tinha me esquecido completamente dessa situação trabalhista. Tinha me esquecido disso. Aí, quando eu cheguei no banco, eu olho a fonte pagadora. Era a empresa que eu trabalho. Aí eu ligo para a minha gerente, ela fala, não, é porque, enfim, a gente conseguiu liberar depois de um ano, com juros e correção, o dinheiro que estava para sair há oito meses, um ano atrás. Eu falei, aí que eu comprei o almoço, paguei IPVA, paguei as multas. E ainda sobrou. Eu falei, como é que você está agora? Agora a minha fé está mais fortalecida que nunca, porque eu vi o que Deus pode fazer. Quando a tua fé está fraca, ruim, meio que abatida, espera. Deus tem algo muito grande para eu parar, para dar uma renovada em você mesmo. Quem sabe, Ele vai parar esse algo muito grande ainda hoje. Quem sabe, você vai chegar na sua casa e alguma coisa Deus pode fazer. quem me entende aqui, diga amém. Quem sabe, você pode estar esperando alguma coisa e ao longo desses próximos dias, Deus vai operar algo tão grande, tão grande, que vai surpreender você. Eu digo isso para mim mesmo, porque eu recebo isso na minha vida. Eu preciso tanto quanto vocês desses milagres. E aquele que crê, eu abençoo em nome de Jesus. O milagre que você precisa, Deus tem. Você crê nisso? Vamos orar? Pode ser? Fique em pé no seu lugar. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Está difícil crer, gente? De repente você, oh Jesus, você sai até fortalecido de um momento como esse, aí quando você se depara com a realidade, vai tudo embora. Você sai até renovado de uma manhã de domingo, crendo, acreditando que tudo Jesus pode, mas aí quando você volta para a sua rotina e a sua rotina é cercada de coisas que ainda não aconteceram, de pessoas que ainda não mudaram, de pessoas que ainda não foram curadas ou transformadas ou libertas. Você sai daqui e volta para a sua rotina e aparentemente nada aconteceu aos teus olhos. Aí você quer crer muito, mas é tão difícil crer porque não é o que você vê. E você se cansa com essa situação? Deus entende, Deus sabe. Mas Deus não deixou de trabalhar. porque não deixa de trabalhar nem um minuto sequer. Enquanto você está aqui nessa manhã de domingo, Ele está em todos os outros lugares trabalhando. Enquanto você está aqui, Ele está movendo a mão bem no coração de pessoas, em ambientes, em lugares, em situações. Tudo que basta é a gente crer. só isso, irmão. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus pra me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus pra me ajudar. Haverá um milagre dentro vem descendo um rio pra me dar a vida e esse rio que emana lá da cruz do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim vem descendo um rio pra me dar a vida e esse rio que emana lá da cruz do lado de Jesus aquilo que parecia impossível aquilo que parecia não ter saída aquilo que parecia ser minha morte mas Jesus mudou minha sorte sou um milagre que estou aqui aquilo que parecia impossível aquilo que parecia não ter saída aquilo que parecia ser minha morte mas Jesus mudou minha sorte sou um milagre estou aqui vem usa-me eu sou o teu milagre usa-me eu quero te servir usa-me eu sou a tua imagem usa-me ao fim eu te dar-me vou chorar em seu favor nessa manhã para você também não tenha vergonha de fazer como esse pai e falar Jesus eu creio a minha fé é pouca me ajuda a crer mais Jesus eu creio porque eu já vivi coisas maravilhosas mas pra isso aqui parece que eu não tenho fé suficiente eu creio eu creio pra muitas outras coisas mas parece que oh Jesus levantou minha voz pai eu oro por cada pessoa que se encontra aqui alguns que tem fé mas que vivem em algumas situações que se perduram a um certo tempo e essas situações tem gerado cansaço as situações complicam o crer dessa pessoa porque o tempo vai passando e as mesmas coisas acontecendo e a impressão que dá é que alguns desistiram alguns não conseguem enxergar o que o senhor tem em meio a todo esse cenário o que o senhor tem pra fazer o que o senhor quer fazer qual o teu o teu direcionamento mas nessa manhã nós declaramos em alta voz que não há nada que Jesus não possa fazer e não há tempo que possa limitar o agir do nosso Jesus do nosso Deus nessa hora eu te apresento o senhor cada necessidade cada realidade cada pessoa vive eu te apresento o senhor cada situação dentro de casa com a família dentro do trabalho com pessoas de trabalho eu te apresento situações que envolvem de repente pessoas de casa saúde questões profissionais questões emocionais sentimentais que envolvem conflitos Deus amado que envolvem situações de desentendimento que precisam serem ajustadas e colocadas todas no seu devido lugar eu te apresento pessoas que nessa mente apresenta o Deus o desejo de cada coração de cada uma dessas pessoas o senhor nos deu autoridade nesse mundo espiritual então eu oro agora e tudo aquilo que seja influência do mal tentando causar atrapalho imparaço trazer enfermidade conflito desentendimento falta de união escassez cansaço problema Deus levanta minha voz e eu me utilizo do poder que há no nome de Jesus e nessa autoridade que o senhor Jesus nos deu eu repreendo em nome dele eu repreendo em nome de Jesus tudo o que não vem de Deus que tem de trazer Deus amado pesar cansaço situações difíceis complicadas conflitos doenças enfermidades pra vida pra casa pra família pras áreas da vida dessa pessoa eu repreendo em nome de Jesus Cristo porque eu creio que há poder no nome de Jesus e ele nos deu autoridade então que esse mundo espiritual todo nos ouça nessa manhã porque tudo que não vem de Deus e que não tem parte com Deus que tente roubar a nossa paz a nossa alegria que tente trazer prejuízo pra nossa vida que tente trazer perseguição pros nossos dias eu levanto a minha voz e eu repreendo em nome de Jesus Cristo e declaro a tua paz a tua harmonia o teu entendimento Senhor e a tua provisão e clamo clamo e te peço aumenta a fé de cada coração nós cremos quem sabe nós estamos crendo o suficiente porque o cansaço é muito e as vezes repetidas de passar pela mesma situação são muitas também mas nós cremos e o que eu te peço nessa manhã opera para a tua glória aumenta cada fé de cada coração que se encontra aqui nessa manhã que essas pessoas possam sair desse lugar renovadas e fortalecidas no Senhor e no seu poder que seja um domingo e uma semana inteira de pessoas fortalecidas de fé multiplicada para enfrentar o que vier pela frente com uma certeza não há nada que o nosso Jesus não possa fazer nós assim oramos e declaramos com fé no nome de Jesus e quem crê e recebe isso diga amém coloca a tua mão no teu coração e ora assim comigo Senhor Jesus o Senhor me conhece o Senhor conhece a minha vida o Senhor conhece os meus desejos o Senhor conhece os meus conflitos não há nada sobre mim que o Senhor não saiba por isso eu te peço nessa manhã de domingo eu te peço em nome de Jesus trabalha em mim aumenta a fé do meu coração que a minha fé seja cada dia mais firme inabalável e convicta de que não há nada que o meu Senhor Jesus não possa fazer eu assim declaro no nome dele e para a glória dele amém amém posso te pedir uma coisa você pode abençoar quem estiver perto de você abençoa mais uma vez por favor graças a Deus pode sentar no seu lugar amém amém